O que nós fazemos é usar a música como instrumento E transformar a música em propaganda Fazendo uma paródia O que nós fazemos é usar do Karaoke Transformar o Karaoke desde 1984 Então eu dei uma sensibilidade Gosto disso pra caramba KK Show KK Show Arte Publicidade Conectado com você